Música Tem um carro ali, ó E eu acho que é só papelão, minha vida Pois é, bastante papelão, né? Quem não arrisca, não petisca, né? Música Aí, ó Não é só papelão, não Olha Tem mais? Ó Tem mais? Não Nossa, que cheirinho bom que tá aqui Acho que aqui, ó, tem alguma coisa E sei lá se é perfume Uma manjeirinha de alguma coisa Não, não é? Não, não é só pegar peixe Nós vamos, depois a gente vamo Um, hum. Eu acho que aí é só caixa mesmo Ali parece ser alguma coisa Olha, quadrinhos Ah, é um espelho Tá quebrado, né? Reforma Mais um Uma lixeirinha É tão quanto é bom, né? É, o negócio é... Uau, olha quanta coisa! Vai atrapalhar? Deixa eu tirar esse... Esse... Plástico pra cá Nossa, tem muita coisa, olha A lixeirinha não colocando dentro A lixeirinha não colocando dentro A lixeirinha não colocando dentro Aqui tem uma caixa, ó Será que tem algo dentro dela? Não Não? A gente vai ficar colocando dentro Aí se... Se não caber, a gente pega a lixeirinha Nossa! Que bonito Tá aqui, ó Olha ali Dá pra ver? Uhum Olha, eu achei que era o... O desenho da caixa, né? Ah, esse daí é da lixeirinha? É A tampinha dela Só tá solta aqui, ó Olha! Até vou deixar aqui, ela Queria, né? Ah Não, não é pesado Não é frigideira? É uma frigideira É uma frigideira Nossa, daquelas... Daquelas da boa mesmo, hein? Vou colocar aqui É aquele brinco Brinco? Ah! Uau! Nossa Olha! Tá limpo? Uma tarraxinha? É um brinco mesmo É um brinco? É, ó Segura o lixo e não perde Que lindo Esse aqui eu coloco E o brinco Eu coloco no bolo Esse corredor de louça Olha aí Ai, olha lá Um coelho Ai, que bonitinho Que fofinho, ó Tá? Tá? Ó, calasco O lixo não é do bom? Vou falar que a concorrência está chegando. Sério? Sério. De novo? De novo. Mas como quem chega primeiro tem vez, é? Nós estamos dentro, então. Já. Não tem problema. É isso aí. Vamos lá. Então, bora ver o que a gente encontrou hoje. Vou começar aqui, ó, por esse escorredor de louça. Ó, esse aqui tá com quebradinho aqui assim, ó. Mas é coisinha mínima também, né? No mais ele tá bom. Esse aqui também, ó. Quebradinho ali. Mas, ó, super escorredor de louça, hein? Vou colocar esse aqui. Agora vamos para esse aqui, ó. Ah, esse aqui é uma toalhinha, ó. Tá com furinho. Eu acho que... Ah, será que é a toalhinha? Acho que de bebê, ó. Uma toalhinha. Um chapéu. Olha que bonito. Só fazer o laço aqui, ó. Perfeito. Um bonezinho. Bonitinho esse bonezinho. O que que é esse aqui? Uma camisa. Olha. Nossa, ela tá cheirando perfume. Deve ter vazado algum perfume aí. Também tá boazinha todos os botão. Proidinho. Cheirinho pra carro. Isso aqui é uma luzinha. Ó. E aqui deve ser pra colocar algo, né? Tem que... Tá, acho que sem pilha. Não sei se é pilha. Ah, não. Ela é... É só colocar o carregador. Olha isso aqui. Brincos. Mas tá faltando esses dois aqui, ó. Vamos ver se... Ah, aqui, ó. Olha aí. Cheio de pérolas. Que lindo esse, né? Ó. Esse aqui tá certinho. Nossa, que bonito. Tá aqui. Esse aqui, ó. A gente trouxe. É uma mangueirinha. Não sabemos ainda pra que que é, mas, né? Logo a gente descobre. Uma luva. Aqui é outra luva. Ó. Que chique essa luva. Esse aqui... Olha! É um perfume da Ariana Grande. Cheiroso, hein? E esse... Fronhas. Olha que linda. Uau! De seda. E aqui tá outra. Mas é bonita mesmo, hein? E esse aqui, o que que é? Ah, é uma blusinha. Olha que bonitinha. Que gracinha. Cheia de botãozinhos. Tá linda mesmo, hein? E esse aqui. Ai, são luvinhas. Olha o tamanho dessa luvinha. Luvinha e uma toquinha, ó. Ó. E temos aqui, é um shorts aqui. Vamos ver. É um shorts. Ó, dá os tais, esse shorts aqui. Ó o valor. Trinta e cinco dólares. Ah, olha que bonitinha. É de coelho. Gracinha. Meinha. Tamanho da meia. E foi tudo isso que tava aqui dentro desse plástico. Gente, que tem uma frigideira, ó. Daquelas da boa. Olha isso. Só que tem um porém, ó. Tá quebrada a alça dela. Ih, acho que isso aqui não tem como arrumar, não. Mas não faz mal, ó. Porque ela dá pra usar assim, né? Olha. Galera, aqui, ó. Sei, talvez se dá algum conserto. Talvez tem, né? Ó. Aí. Top, né? Tem essa lixeirinha aqui, ó. Ó, tá perfeitinha. Acho que tá boazinha, né? Não tem nada de estragado, né? Acho que tá... Boa. Esses espelhos aqui eu sei lindos. Olha essa moldura aqui, que coisa mais linda. Ó. E, claro, que a gente vai reformar, né? Vamos dar uma segunda chance pra isso aqui. Olha, são dois. Bolinhas. Tava olhando aqui, ó. Olha que lindo que ele é. Bonito, né? Vamos ver o que que eu vou conseguir pra ficar nesse aqui. Agora vamos pra essa caixa. Ele também tem coisa top. Com esse coelho que cozinha mais linda. Ele tá sem uma das patinhas, ó. Mas tá bonitinho. Colocar alguma coisa aqui, ó. Pra fazer o pezinho dele. Essa madeirinha aqui... Ele imita tipo uma janelinha, né? Eu acho que esse aqui é daqui, ó. É um enfeite de páscoa. Bonitinho também. Tem uma luva de box. Olha aí. Ó. Pesadinha só, né? Esse aqui é... Ó, pra fazer barba da Gillette. Ó. Fazer uma espuminha. Tá bem cheio esse aqui. Aqui tem várias caizinhas. Olha, tem mais brinco. Ai, vou tirar tudo esse aqui daqui. Pra ficar melhor. Pra poder ver. Olha esses brinquinhos. Ah, o outro brinquinho tá ali em cima. Que tava perdido, ó. Dentro do Dumpster. Olha esse aqui. Tá tudo embolado. Olha que lindo esse aqui. Com óculos. Também bem bonito. Tá com alarme ainda. Esse aqui tá uma confusão. Que olha. Ó. Tem brinco. E tem colar. Olha que coisa mais linda. Acho que esse aqui... Esse aqui é outra coisa. Não tem nada a ver. Eu acho que tem duas correntes aqui, ó. Mas tá bem preso. Aqui, ó. Olha que lindo que ele é. Ele tá... Uma tá arrebentada, ó. Ó. Arrebentou. Ó. Mas se não der pra arrumar, dá pra tirar esse aqui, ó. E aí vai ficar... Vai ficar duas. Olha que lindo. Bonito, né? E essa aqui era uma outra correntinha. E esse aqui era o pingentinho, ó. Olha só que bonito também. Legal. Mas esse aqui tá lindíssimo, ó. Esse aqui é fácil. Acho que de consertar. Só tirar esse. E vai ficar assim, ó. Ai, que bonito. Lindo mesmo. Deixa aqui. Vamos voltar pra cá. Tem uma caixinha organizadora, ó. Pra guardar coisinhas. Talvez batom. Ah, enfim, né, gente. O que a gente quiser é guardar. Nossas caixinhas aí. Óculos. Olha esse aqui, ó. Tá faltando algumas pedrinhas. Ó. Óculos de mergulho. Três óculos. Esse aqui eu achei bem legal, ó. É tipo uma frigideira, né? Na verdade aqui diz grelhador, né? Mas, ó. Bem top esse aqui. A cor tá meio bonita. Diferente. Esponjinhas. Quatro esponjinhas aí. Ó. Ai, a paleta. Olha. Olha aí, ó. Dá pra arrumar, hein? Não tinha visto dessa aqui pequena ainda. As que a gente encontra é grandona, né? Ó. E eu acho bem bacana em forma de bolsinha, né? Ó, tem mais brincos aqui. Ai, esses aqui tão lindos, hein? Olha. Um mais lindo que eu... Ó, esse aqui é o cheio de pérolas. E tem copos do Baby Hora, mas... Tem copo quebrado aqui. Ó, esse tá quebrado, tá quebrado. Esse aqui também tá quebrado. E só esse aqui inteiro. Não, esse aqui ainda tá rachadinho também, ó. Vou colocar uma plantinha ali. Um potinho, ó. Uma tapoer. Olha. É uma capinha pra celular. Que bonita ela. E é da Guess ainda, hein? Ó. Que linda. Ó, que legal. Ainda tem esse negocinho aqui. Que é pra você segurar, ó. Levar assim. Ó. Ó, com a caixinha. Quantos lacinhos pro cabelo, ó. Todos coloridos. Ah, sabia que o cheiro tava vindo aqui, ó. Olha. Que diferente, ó. Essa vela. É vidro. E tá. Nossa. Só que cheira... Tipo morango, sabe? Nossa, muito gostoso. E esse aqui são uns potinhos que é pra você fazer lanche, ó. Tipo cachorro quente, hambúrguer. E vem com esse aqui pra colocar ketchup. Ó. Vem até guardarapa, hein? Negãozinho esse aqui. Que tem corrente. Olha essas correntes. Nossa, deve ser... Olha aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu até tirar isso aqui. Olha isso. Borboleta. Ó, deve ser várias correntes. Acho que tem três tipos aqui, ó. Tem essa. Essa aqui. Um pouquinho mais grossa. E daí essa aqui de borboleta. Ó, mais uma pecinha daquela ali, ó. Fone de ouvido. Tá ali. Será que ele tá aqui ou é só a caixinha, hein? Não, tá ali dentro, ó. Tá aqui. Fone. Olha, uma escova elétrica. Será que ela está boa? Evolução, né? Ó, gente. Tá aqui a bichinha. Geralmente, sempre elas estão funcionando, né? Ó. Esse cabo tá ok. Ó, o cabo tá bom. Não tá cortado. Deixa eu colocar assim, pra eu arrumo com calma. Manual. E por último, temos esse belo relógio aqui. Olha essa cor desse relógio. Ó, tem que colocar uma pilha nele pra ver se tá funcionandinho, tudo certinho. Nossa, eu tô me vendo nas bolinhas. Olha que legal. Muito bacana. Lindinho ele. Então, é isso. Então, é isso. Esse foi todos os achados de hoje. Muito achado, né? Então, gente, muito obrigada a todos vocês, tá? Que estão presentes aqui com a gente sempre. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.